DJ Luciano Júnior é uma porrada. 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 Pra viver a vida Espírita não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Veja esta vontade E dividir Na caridade Na tua vida Caminhar O teu caminho D.J. Luciano Júnior É uma porrada Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou Só neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me rediscofrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Espírita não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Veja esta vontade E me dividir Que é isso Nesta tua vida Ganhar O teu caminho Traz esta verdade Foz e louca Libertar Do mesmo amor Quando o sol Amanhecer Amém 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 Amém